Não, devia ser todos os dias. Nem que fosse 5 minutos, estás a ver? Acompanhar a evolução do crescimento e da mutação. É meu, eu tenho uma trena. Está a luz apagada, meu. Vai então, vai o maçã agora. Acompanhar a evolução do crescimento e da mutação. Acompanhar a evolução do crescimento. Acompanhar a evolução do crescimento. Dá um sol para acabar, que acabas bem. O sol. Acompanhar a evolução do crescimento. Já começou a explorar os Não, 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 não. . 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 Amém. 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 Amém.